Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui de volta para o Horizon Chase aqui nesta sexta-feira no modo Senna Sempre, na DLC do Ayrton Senna e hoje vamos fazer todas as corridas que tem de Mônaco correr em todas as corridas que o Senna fez em Mônaco que tá no jogo ou seja, vamos correr em 84, vamos correr em 85, 87 não, só 87, que conseguiu sua primeira vitória vamos correr em 90 e vamos correr em 91 então vamos começar aí com a Toleman de 84 que foi a grande corrida do Ayrton Senna que ficou em segundo lugar em Mônaco teve aquela coisa da bandeira vermelha, polêmica até hoje, até os dias atuais se realmente tinha que ter bandeira vermelha se favoreceram o Prost aí mas do mesmo jeito foi uma grande corrida do Ayrton Senna foi a forma que ele chegou batendo na porta dos talentos da Fórmula 1 conseguindo um pódio excepcional no monte carro vamos lá tá difícil os Kair na frente vamos lá estamos na oitava posição vamos lá ah, usa o nito aí mesmo isso já estamos na quarta posição vamos chegar no acho que na Ferrari tá na frente não, não é Ferrari, é Lotus e depois tem as McLaren do Mike Lauda e do Alan Prost que às vezes consegue ganhar corrida já vai usando nitro agora tem um último nitro lá na reta que eu acabei esquecendo de pegar foi mais o combustível passamos do Mike Lauda passamos do Mike Lauda vamos ver se a gente consegue passar do Prost passamos não, será que é o Prost mesmo ou é o Lauda? as vezes estragam de posição aí no jogo vai saber a questão é que estamos em primeiro primeira posição, primeiro lugar meu Deus do céu, o gato está enlouquecendo aqui vai lá bela Vitória calma aí gente, o que está fazendo o look? hein eu hein beleza, 4 minutos e meio de vídeo já conseguimos a vitória aí com a Toleman carro que eu acho aerodinâmica um pouco maluca aquela asa traseira da Toleman acho bizarra mas ao mesmo tempo interessante, sabe? mas enfim vamos pra 87 onde o Senna conseguiu sua primeira vitória em Mônaco primeira de 6 vitórias depois ele tem 89 90, 91 meu Deus do céu deu o Cripto deixa o gato estão brincando de pega pega aqui os dois vamos pra o GP de Mônaco não é a Lotus dourada e preta preta e dourada mas é a Lotus amarela e azul de outra patrocinadora de cigarros 85, 86 foi a John Play Special daí 87 foi a Gamel também patrocinou acho que a Benetton lá de 93 92 do Michael Schumacher naquele ano naquele ano o Schumacher já tava na ele já tava lá no 91 depois lá pelo GP da Itália e já tava lá o Schumacher e depois mudava de patrocinador em 94 vamos lá boa já conseguimos pegar todas as moedas na primeira volta ai batemos vamos com calma vamos usar todos os nitros na última volta só pra deixar claro vamos lá isso vamos ultrapassar o McLaren boa é se eu no 87 o McLaren não tava tão boa e depois chegou em 88 e dominou ultrapassamos aí o Prost acho que até o Piquet ou o Mansell não sei qual dos dois só sei que o ultrapassamos vamos lá vai lá a cena vamos conseguir evitar a imuna se ela ficou em terceiro lugar em 87 só ficou atrás das Williams do Piquet que foi campeão tricampeão e o Nigel Mansell o Leão isso vamos vamos mais um pouco já está acabando vamos lá mais um pouco já usa um litro vai lá ganha mais uma vamos até encaminhar para a primeira pessoa agora que legal detalhe das luvas achei que legal isso aí ganhamos e as duas o ídolos ficava atrás o Nilsson Perreira seria o Nelson Piquet o Robert Massey seria o Nigel Mansell e o Peirot ia ser o próximo ai ai deu um soco no microfone sem querer vamos para 90 então porque é 88 o Senna acabou perdendo a corrida quando já estava ganha praticamente era só não vacilar e estava 5 anos à frente do próximo e acabou batendo saiu indignado mas pelo menos ele conseguiu ser campeão aquele ano e 89 ganhou em Mônaco só que não tem a temporada de 89 aqui é 88 aqui é 90 não tem 89 apesar do bom ano dele que foi vice campeão que era aquela polêmica lá do Japão que todo mundo sabe e daí 90 Senna fez outra corrida sensacional em Mônaco em Monte Carlo talvez top 3 melhores corridas dele em Mônaco que estaria na corrida de 90 talvez porque o Senna correndo em Mônaco sempre é bom né é que teria aquela corrida de 92 também outra corrida boa do Senna com aquelas Williams maluca de outro planeta do Nigel Mansell do Ricardo Patrice tinha suspensão ativa controle de extração câmbio semi-automático freios ABS todas essas coisas aí fez daquela Williams lá Mansell dominou com aquele carro pelo amor de Deus mas mesmo assim o Senna conseguiu fazer uma corrida boa em Mônaco na filiana e segurou o Mansell até o fim beleza que o Mansell foi no pitstop mas Senna arrebentou esqueci uma moeda lá atrás bem antes da curva do túnel do túnel e aí a lá fizeram ping pong aqui fui para um lado fui para o outro foi o o Berger da McLaren e o outro da Ferrari lá que eu me esqueci o próximo está na Ferrari só que está lá na frente ah esqueci as moedas é o Nigel Mansell mas o Mansell estava na Ferrari esse ano eu acho é o Mansell estava o que não estava em 90 também estava em 90 e depois voltou para o idoso 91 ele corrige ou se estiver errado bela vitória 12 minutos de vídeo vamos para a última corrida que é em 91 última corrida do vídeo que é as corridas de Mônaco daí o Senna vai conseguir sua quarta vitória em Mônaco porque conta comigo 87 foi a primeira 89 foi a segunda 90 a terceira 91 vai ser a quarta e depois tem 92 93 e na última vitória ultrapassou o Graham Hill e até o Damon Hill que é filho do Graham Hill Duh ligamente foi lá e cumprimentou parabenizando a Ayrton Senna pela vitória ficando até hoje para a história sendo o maior vencedor do GP de Mônaco até o momento que eu gravar que sei lá o Verstappen ele é louco mas não sei cara acho que se ultrapassar acho que vai continuar o Senna vai continuar ainda um tempo na frente dentro das pistas Mônaco tinha um rei vamos lá 91 eu gosto de jogar nesse jogo que os carros são mais rápidos e daí a felicidade é é tudo ah usei antes da hora tem que usar contra os carros rápidos ainda mais que tá na dificuldade máxima porque senão às vezes tu gasta um nito com os carros lentos às vezes bate neles quase não adianta nada bate na traseira sabe mas já ganhei muitas vezes em Mônaco aí fiquem tranquilos vamos lá o Jordan aí na frente será que é do Schumacher não não é deu pra ver do capacete não é é que o Schumacher começou a correr na Bélgica mas o jogo colocou ele até antes tá se a moeda lá a gente tem que pegar aquela moedinha pra conseguir um um pulso a mais a gente trapaça Benetton United Colors Benetton é assim o nome da Benetton é praticamente uma Red Bull das antigas porque eles eram uma empresa a Benetton é uma empresa de roupa que entrou na Fórmula 1 com sua própria equipe aí isso ultrapassando o Mansell acelera 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 vai lá no finalzinho pega o Nitro aí isso aí Toncena que bela vitória aí no final do vídeo ah esse jogo é muito bom de jogar pelo amor de Deus semana que vem vai ter mais um vídeo do Horizon Chase pode anotar é isso gente vou encerrar o vídeo agora deixa seu like inscreve no canal daqui a pouco vai ter ou até amanhã no sábado vai ter vídeo análise pré-corrida do GP do Japão expectativas para a corrida se o Verstappen vai ganhar que é obviamente favorito para essa temporada o que o Sainz ou até outros pilotos podem fazer para quebrar esse favoritismo do Verstappen no GP do Japão que é a casa da Honda e a Honda é a fornecedora de motores do Japão quer dizer da Red Bull obviamente uma grande montadora no Japão uma das maiores junto com o Toyota enfim então vamos vamos ver o que vai acontecer na corrida em Suzuka e é claro na segunda-feira tem o vídeo da análise falando da corrida e sexta-feira como eu acabei de falar próxima sexta-feira sexta-feira que vem mais um vídeo aí no Horizon Chase e vou ver se eu faço um vídeo jogando campeonato aí talvez até na dificuldade desafiante ou na lenda de novo e daí sei lá correr com a vamos ver aqui com a Williams pô imagina fazer um cena com a Williams daí vai de capacete amarela já tô dando ideia já tô dando ideia mas é isso gente vou encerrar o vídeo aqui deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo muito obrigado e falou tchau 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 tchau